Olá minha gente, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cantinho da Dani Hoje estou aqui no Arsude do Sítio dos Remédios Vou mostrar como é que ele está depois dessas chuvas Se ele pegou água, se ele não pegou E aqui ó Aqui é o vilarejo do Sítio dos Remédios, tá certo? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Então minha gente, ó Como ele está, ele está no nível baixo dele Tá vendo? Esse açude aqui É para o gasto daqui do pessoal, né? Do sítio, dos remédios e sítios vizinhos Como o Sítio Alegre, Sítio Cocos Quem precisa de água O caminhão vem aqui Pega água e leva para a sua casa Vamos olhar ele ali embaixo Para ver um pouquinho A água dele, quando chove, desce lá da serra Daquelas serras Ali e ali também Lá da vertente E vem para cá Vem para ali Mas logo, logo, se Deus quiser Ele vai encher, né? E transbordar Se Deus quiser Ó, um pouco dele aqui E vou mostrar para vocês Quando ele fica bem cheio Aquela pedra lá embaixo É coberta Quando ele está bem cheio E ali É a parte do sangrador Que vamos lá agora Para ver E esse climinha, minha gente Ó Tudo verdinho Tudo lindo A serra do sítio Serra negra Do outro lado E o pessoal daqui também, minha gente Ó Usa aqui A água do sítio Para irrigação Tá vendo, ó Lá na frente tem alface Cebolinha e coentro Plantados Eles usam Águas daqui Do Do açude Pronto, minha gente, ó Aqui é o sangradouro Daqui do açude Que ele já foi reformado Tá vendo? Vamos descer aqui Ó Tá vendo? Quando ele sangra Vem para cá Água escorre E vai Naquele meio de mundo Então vamos ali embaixo Para ver Algumas imagens, né Dele E aí, minha gente Se você está gostando do vídeo Se inscreve no canal Deixa aquele like E compartilha Esse vídeo Ó A pedra que eu falei É essa daqui Quando ele enche Ela fica repleta Coberta de água Ó Ela é uma pedra Bem alta Bem alta mesmo Tá vendo? E ele está com essa E ele está com essa Quantidade de água Aqui Vamos até ali na frente Pra ver, ó Água da serra Vindo Tá vendo? Ó Pra ele Mas se Deus quiser Ele vai sangrar Ó Ó A água que vem é dali Lá de cima Estamos aqui Na Ruinha, né Do sítio dos remédios Aqui é o açude Onde abastece Aqui Os sítios vizinhos Também Sítio ramada Alegre Sítio cocos Está Começou a Biblinar, né Mas vamos Dá pra mostrar Aqui Ó Tem uma quantidade Boa de água Mas se Deus quiser Ele vai encher Esse ano Ó A plantação que eu falo Pra vocês É aqui Que o pessoal Usa É Pega a água Daqui, né Do açude Pra estar Aguando Aqui, ó Ali é A plantação De alface Coentro Cebolinha Tá vendo? Aqui em cima E ali tem Um cavalinho Tá vendo? Amarrado Comendo Um capizinho Então é isso Minha gente Mais um Vídeo Aqui do canal Cantinho da Dani Espero que vocês Tenham gostado Aqui das imagens Né Do açude Do sítio Dos remédios E assim Que ele Aumentar A quantidade De água Eu venho aqui E faço outro vídeo Pra deixar aqui No canal Cantinho da Dani Se você gostou Se inscreve no canal Deixa aquele like E compartilha Comentem Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau